Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador do mundo, Te peço hoje, cura da peste e salvação das almas que Te necessitam Através do Teu amor, graça, misericórdia, perdão e paz Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Jamais me faltou coisa alguma, pois Te conheço e Te amo, meu Senhor Filho da providência divina, providência é a cura da peste Para que toda a humanidade se converta a Ti E siga os Teus passos de santidade Que o Teu amor Que em Teu amor se revelam Marcar as pedras de Tua cruz Com sofrimento, dor, gemidos e mortes Teus passos são leves Porém o mundo os torna pesados Como uma cruz Sobre os ombros O mundo precisa se libertar De seu peso Pra não marcar As pedras com dor E sofrimento Nem mesmo com gemidos Sacrifícios Prisóis E mortes O amor É maior Que o pecado E o sacrifício Por isso Amem-se uns aos outros Assim como Jesus os ama E Deus em primeiro lugar Amém